Para ali para dentro da grande área, tentativa, um cruzamento, quem sabe o primeiro, goooooool! O Brahim Dias! Brahim fazendo o Andri, dispara, pelo lado esquerdo o Brahim, botou na frente para o Benzema, saiu na hora certa a Hulli para fazer o defesa, levantou a bola para a área, o Yarçaba, olha o William José, está valendo tudo, quem sabe o gol de empate! GOOOOOOOL! Da Real Sociedad! Eu gritei gol! Ele levantou a bandeira aí. Bandeira seguiu a recomendação. E aí o impedimento marcado. E a Tia para cima sem dúvida atrás do gol de empate, olha aí, Merino! GOOOOOOOL! 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 Gol da Real Sociedad! Empata o jogo em San Sebastián! Está tudo igual! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O gol foi anulado e na sequência Mikel Meirino aparece para... Domina Pardo, aí recebe Benzema, ficou de frente o camisa número 9 e vem para o tiro! A bola passa e vai direto para fora. Canais ESPN! Porque a vida precisa de esporte! GOOOOOOOL! José de pé direito! GOOOOOOOL! 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 Longe, Courtois fazendo a defesa. Casimiro chegando para tirar mais uma. Munhoz, grande jogada. Tem pardo ao seu lado, tenta o chute. A bola vai para fora, passa a esquerda do gol de Courtois. Barguena é tcheia, aí o baixinho. Merino, que bomba, que bomba do Merino. A bola passa direita do gol do Courtois, vai embora pela linha de fundo. Bola para dentro da área. Olha o time da Real Sociedad para virar o jogo. Quem sabe tira Tony Prosa ali dentro da pequena área de qualquer maneira. Na cidade de Sevilha. Bola para dentro da área. Olha o toque. Vai virar, vai virar. Zaldúa. Gol. Da Real Sociedad. Virando o jogo para cima do Real Madrid. Bola na frente. Oi, Arçabal. Na trave voltou Barrenetxé. Gol. Barrenetxé. Fazendo 3 a 1 para a Real Sociedad em cima do Real Madrid. Ander Barrenetxé. Para a entrada de Vinícius Júnior. A última mudança do Real Madrid no jogo. Sai do primeiro. Boa bola. Vinícius Júnior. Aí vem ele. Soltou para o Marcelo. Ali por dentro. A tentativa furou na corrida de Vinícius Júnior. Aperto aqui pelo lado esquerdo. Simando o brasileiro. Aí o Vinícius. Tentou uma jogada individual. Foi desabra. Defesa sobra para Vinícius Júnior. Vinícius. Ele segura. Grande lance do Vinícius Júnior. Na hora certa o zagueiro manda a bola para fora. Lance fantástico. Eles pediram um pênalti. O árbitro mandou seguir o jogo. Oi, Arçabal. E Anuzá. E na trave. Balança o travessão de Courtois. Quase o quarto gol. Vinícius Júnior dispara. Bela bola do Marcelo. Aí vem o Vinícius. Tenta uma pedalada para cima do zagueiro. Isso porque ele perdeu uma chance de um pênalti. Olha a arrancada do Vinícius Júnior. Botou na frente. Aí Vinícius. Contra a marcação. Vai embora.